Oi gente, hoje eu vou fazer uma torta de maracujá Eu vou precisar de biscoito, eu vou usar esse aqui Agora eu vou precisar triturar Eu coloquei nessa forma aqui, ó, que ela tem um fundo removível E agora eu vou precisar de manteiga Eu vou misturando com a mão mesmo, que é mais fácil Aí ele vai ficar desse jeito, agora eu vou levar ao forno Enquanto isso eu vou fazer o ganache Eu vou usar dois chocolates meio amargos e dois ao leite Eu vou colocar no micro-ondas agora, mas tem que ser 30 em 30 segundos pra não queimar O chocolate tá derretido Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite E misturar esse aqui tudo muito bem A base de biscoito já saiu do forno, agora eu vou colocar o chocolate por cima E agora pro creme de maracujá eu vou precisar de uma xícara de suco de maracujá bem concentrado, tá? Eu tô usando esse aqui Um creme de leite Aqui Um leite condensado Agora é só bater tudo muito bem E prontinho, bati muito bem Ah gente, é bom colocar a gelatina sem sabor, tá? Só que eu não tenho, então não vou colocar Agora eu vou misturar Misturar não, joga aqui por cima E agora esse aqui vai pra geladeira por bastante tempo Assim, umas duas horinhas pra endurecer E agora por último é a cauda de maracujá Eu vou usar quatro maracujás Ó, já coloquei na panela, agora eu vou precisar de açúcar Vou usar só quatro colheres de açúcar e agora eu vou ficar mexendo Aí tem que ficar mexendo até ele reduzir assim, ó Então é porque já tá pronto Agora é só jogar por cima e ir espalhando assim Gente, olha que lindinho que ele ficou Desenformei e ficou assim Nossa gente, eu tô querendo muito provar isso aqui Agora eu vou cortar As camadas ficaram assim Aqui não dá pra ver mais, ó Eu vou provar finalmente Gente, perfeito Simplesmente perfeito, sério Gente, chocolate, deixa uma delícia Gente, é isso, façam Sério, testem isso aqui, porque fica perfeito É isso, beijo É isso, beijo